Marcha Parechu, festa de Emanjá, inúmeros eventos mostrando o tamanho, a força e a cara da Umbanda. Nesse vídeo vamos falar sobre a Umbanda na atualidade e como podemos continuar crescendo para alcançar o respeito que tanto procuramos. Bora para o vídeo! Um salve com muita alegria, família, um banho de boa! Oi, sábado! Como é gostoso estar na sua presença. Peço licença para entrar aí, pegar alguns minutinhos da sua vida para a gente poder falar sobre Umbanda, falar sobre espiritualidade. Eu peço nesse momento para todos os orixás e guias que derramem seu axé sobre você, seu poder sobre você e que todo e qualquer mal que seja com você, que seja quebrado e caia por terra. E que durante todo o tempo da nossa reunião virtual, que você receba todas as energias necessárias para restaurar o seu equilíbrio e a sua felicidade. É isso que a gente quer, é assim que a família quer, a família gosta da família, todos os membros da família, podemos até discutir, podemos até não concordar, mas queremos o bem de todos. E olha gente, a gente não cobra nada para fazer isso aqui para você, a gente só pede uma única coisa para você deixar o like. Deixa o like agora, sabe por quê? Depois você esquece, ou você tem que encerrar o vídeo antes de acabar. Deixa o like agora, tenha certeza que o vídeo foi preparado com muito amor para você. Mas já coloca aqui nos comentários se você é a favor desses eventos de axé. Se você concorda com as festas de Emanjá, com a marcha para Exu. Coloca a sua opinião, se sim, se não, sou a favor, sou contra. Ou coloca a sua ideia de qual seria a melhor forma de divulgar a nossa religião. E pessoal, eu sim estou lendo todos os comentários, estou dando like em todos os comentários. Mas tem um comentário que a pessoa fala, você fala que lê os comentários e eu nunca fui respondida. Pessoal, as respostas vêm pelo PTD, eu não respondo, não dá gente, é muita coisa, é muito material. Não dá mais para responder. Mas tenha certeza, para quem acompanha o canal, saiba que suas perguntas são respondidas durante a semana. Vamos lá, pessoal. Você gosta de historinha? História verdadeira para você. Entre 2014 e 2015, eu desenvolvi o desejo de fazer uma gira de Umbanda no maior parque público aqui da minha cidade de Sorocaba. E muita gente chegou para mim e falou assim, não, faça isso não. Eu não recomendo fazer isso não. Muita gente vai ser contra. Vai rolar discriminação, o pessoal de outras religiões vão ali, vão criticar, vão que pode atrapalhar, vão até impedir você de fazer esse trabalho. Outros já diziam para mim, falaram, isso, as coisas não são assim. Você precisa de uma licença da prefeitura, isso não é uma coisa fácil de conseguir. E pessoal, muitas pessoas tentaram me fazer desistir desse sonho. Mas eu sou louco. E eu encontrei uma pessoa mais louca do que eu. E através dessa pessoa mais louca do que eu, nós conseguimos uma licença da prefeitura municipal para fazer uma pequena reunião de terreiros nesse parque do jeito que eu sonhei. E no último dia 15 de setembro, então, celebramos no Parque das Águas aqui em Sorocaba o primeiro encontro dos amigos da Umbanda de Sorocaba. E nessa primeira edição participaram apenas três terreiros. O Tufra, né, a tenda de Umbanda Francisco de Assis, da qual eu sou dirigente. Todos nós do Tufra estávamos lá. A Sociedade Espírita Umbandista Bom Pastor, cujo dirigente é o meu irmão de sangue, pai Mânlio, casa que eu trabalhei por 23 anos. E a Tuego, a tenda de Umbanda Estrela Guia do Oriente, do pai Murilo. E a Tuego tem um papel importante porque o Tiago, que facilitou, que foi na prefeitura e pediu, conversou com o vereador, conversou com o pessoal da Secretaria de Cultura, conversou com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Governo. O Tiago, ele pertence, ele é um dos dirigentes da Tuego. Assim nós começamos. E outra coisa, muita gente tentou participar também, né, porque a gente falou, fizemos alguns anúncios, né, por redes sociais. E eu não fiz isso, gente, por quê? Porque a gente não tinha banheiro químico, a gente não tinha água potável, não tinha estrutura, tá, não conseguimos esses benefícios. Ano que vem nós vamos fazer uma coisa diferente, sim. O meu sonho era só fazer uma gira de Umbanda no Parque das Águas. E o que a gente conseguiu foi muito maior. Nós tivemos três terreiros de Umbanda realizando seus trabalhos, atendendo muita gente, as pessoas que estavam presentes ali. Foi muita gente que chegou, que foi ver, que levaram alimentos não perecíveis, como doação. E o resultado foi maravilhoso, foi muito maior do que qualquer coisa que eu poderia ter sonhado. Nós recebemos a presença de mil pessoas no evento, aproximadamente mil pessoas, entre umbandistas e simpatizantes, e arrecadamos mais de 500 quilos de alimentos que serão encaminhados para uma entidade beneficente aqui da minha cidade. Tivemos a visita de muitos sacerdotes e sacerdotisas de Umbanda. E no nosso encerramento, nós falamos, né, no palco, para todo mundo, que vamos fazer um evento maior em 2025. Que é uma promessa que a gente tem, e aí sim, de planejar com o tempo, de organizar, fazer uma coisa como a Umbanda merece, como os meus colegas sacerdotes e sacerdotisas merecem, como todos os umbandistas merecem. Um evento incrível, e é isso que eu desejo fazer para o ano de 2025. E finalizamos, com todo mundo reunido em torno do palco, cantando o hino da Umbanda em uma só voz. Foi mesmo de arrepiar. Mas fica a pergunta, né? Existe mesmo uma importância real nesses eventos? Será que isso ajuda mesmo a religião de Umbanda em alguma coisa? E antes de responder essas perguntas, é importante lembrar que o Brasil é um país laico. Nossa nação não possui uma religião oficial. E por isso, todas as manifestações religiosas são plenamente permitidas no nosso país. Prova disso são as procissões católicas, né? Procissões para santos, que acontecem aqui em nosso país, desde os tempos que o Brasil era uma colônia de Portugal. Os indígenas brasileiros mesmo tinham, eles mediam por luas, eles sabiam a época certa de realmente prestar homenagem, de louvar as suas divindades. Já hoje em dia, nós temos outros eventos. Nós temos os evangélicos com a marcha para Jesus. A igreja católica tem as suas missas campais, né? Existem ainda essas celebrações das festas para os santos. E nós, as religiões de matriz africana, também temos as nossas manifestações. As mais conhecidas são as festas de Iemanjá, que ocorrem por todo o litoral do nosso país. Que é uma coisa tão importante em alguns lugares, por exemplo, se você pega a festa de Iemanjá na Bahia, que acontece no dia 2 de fevereiro, que é o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, né? Não é feriado, mas é como se fosse. Porque quase que a cidade para pelas inúmeras rituais, homenagens e festejos para a Rainha do Mar. E nós temos muitas outras manifestações no Brasil ligadas aos orixás, mas que os principais que mais recebem homenagem são os orixás Ogum e Oxóssi. Nós temos manifestações no Centro-Oeste, temos na região Sul, na região Sudeste, no Rio de Janeiro, no dia 23 de abril, dia de São Jorge, é feriado em todo o estado do Rio de Janeiro, que está ligado ao santo, mas não por causa do santo. O santo sequer tem provas de sua existência, mas está ligado ao orixá. Isso é extremamente importante de se entender. Como também existem entidades, como o senhor José Pilintra, que no Rio de Janeiro, o dia 7 de julho é um dia onde se prestam homenagens a ele. Então, perceba que é uma coisa, que já existe uma tradição também das religiões de matriz africana com eventos desse tipo, desse tamanho. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, já por dois anos consecutivos, nós tivemos a Marcha Parechu, que nesse ano de 2024, reuniu 150 mil pessoas na vida paulista. E eu fico maravilhado quando eu vejo o pessoal do Axé participando em massa desses eventos. É isso mesmo. Nós temos que mostrar a nossa cara. E são essas manifestações que mostram quanto as nossas religiões são populares e quantos adeptos existem dessas religiões. Como o povo de Axé é um povo grande. Agora, respondendo a sua pergunta, se existe mesmo uma importância real, eu te respondo. É claro que sim. As religiões de matriz africana são lindas. E todo dia, cada vez mais pessoas descobrem as nossas religiões. Mas nós, os praticantes dessas religiões, temos problemas internos a resolver. Cometemos erros graves. Nós temos a tendência de nos refugiarmos, de nos escondermos dentro dos terreiros e dos barracões. Existe um lado certo, que o nosso terreiro, o nosso barracão, é chão sagrado. E sim, devemos executar, realizar nossos trabalhos, preferencialmente nesses espaços. Por outro lado, não existe nada contra mostrar para as outras pessoas o que fazemos. Mostrar publicamente os nossos rituais. Até porque nós não fazemos nada de errado. Mas quando restringimos nossa fé somente ao terreiro, nós estamos dando força para a língua ferina, para a boca preconceituosa, que está falando o quê? Se fosse bom, não fazia escondido. E só para a gente ilustrar, quem passa muito por esse tipo de problema é a maçonaria, por exemplo. Por ter os seus rituais secretos, reservados somente para os adeptos, os maçons são constantemente associados ao diabo e às coisas negativas. E a gente sabe que isso não é verdade. E essa é a verdadeira importância de se mostrar a Umbanda e as religiões de matriz africana. Mostrar que não existe nada a ser temido e nada a ser escondido. E quanto a sua outra pergunta, será que esses eventos públicos ajudam em alguma coisa? E mais uma vez eu digo, a resposta é sim. Ajudam muito. Estar em público ajuda muitas pessoas a diminuírem o preconceito. E mais ainda, muitas dessas pessoas que estão ali observando pela primeira vez, despertam o desejo de saber mais, de conhecer mais, tanto a Umbanda quanto as outras religiões de denominação africana. E essas mesmas pessoas que se despertam serão os futuros participantes da assistência e até mesmo futuros trabalhadores dos nossos terreiros. E tem que entender uma coisa, gente. Tudo que é novo causa polêmica. Tudo que sai do obscurantismo, tudo que sai da escuridão, né? Que sai do reservado, tende a causar reações negativas das pessoas. E se essas coisas, essa novidade, essa coisa que está sendo mostrada às claras, estiver ligada às religiões afro-brasileiras, as reações podem ser sim ainda mais negativas. E isso, pessoal, não é só no Brasil. Isso acontece no mundo inteiro. Tudo que é novo, tudo que é mostrado às claras, causa esse tipo de reação. Vamos dar alguns exemplos, né? Vamos começar por uma coisa simples. Quando as mulheres começaram a frequentar as praias de biquíni, foi um escândalo absurdo. As pessoas ficaram horrorizadas com aquilo. Hoje em dia, ninguém mais liga. Hoje é totalmente normal. Olha que coisa absurda. O que mudou? Ah, o tempo mudou, mas as cabeças das pessoas mudaram. Não. Conforme cada vez mais mulheres começaram a ir pra praia de biquíni, aquilo começou a se tornar natural. Não havia mais com o que se preocupar. Mas vamos falar um pouquinho também da cultura africana. Você gostar de samba, se você cantasse samba, tocasse samba, isso já foi proibido no Brasil, gente. Gostar de samba era proibido. Era considerado coisa de vagabundos. E até a capoeira, que é uma arte marcial que todo mundo gosta, né? Já foi proibida por lei no Brasil e não foi uma vez só. E hoje, gostar de samba é muito natural. E eu vejo tantas escolas de capoeira, grupos de capoeira, e existem pessoas de todas as religiões praticando capoeira. Mais uma vez, se tornou comum, se tornou natural. Não há com o que se ter medo. Não há com o que se preocupar. E é por isso que eu quero que você entenda. que a Umbanda deve sim ser mostrada para todos. Deve ser vista por cada vez mais pessoas. Até que se torne comum. Até que se torne natural. Na minha visão, esse é o único caminho para nós derrubarmos o preconceito que ainda existe. Mas o que me entristece de verdade, gente, é a gente ver, fica sabendo, ou ler comentários que não tem perna, não tem cabeça. Vamos dar alguns exemplos aqui. Nossa, é evento de macumba, mas só tem gente branca. Não tem que mostrar Exu publicamente. Exu tem que ficar restrito aos terreiros. Ah, fulano só fez isso aí que é para se aparecer. Eu não vou nesse tipo de evento porque religião virou comércio. E mais uma porção de baboseira, pessoal. Tem gente que fala assim, ah, eu não vou porque o fulano vai estar lá e não gosta do fulano. Tal terreiro vai estar lá e não gosta de tal terreiro. E nós acreditamos que os problemas das religiões de matriz africana, que os problemas da Umbanda são os católicos, são os evangélicos, são sempre os outros. Não conseguimos enxergar que quem mais discrimina a Umbanda são os próprios Umbandistas. E é por isso que nós não nos reunimos, nós não nos ajuntamos no mesmo espaço, porque temos preconceito contra os nossos irmãos da mesma religião. E nós não percebemos uma coisa muito simples. Separados somos fracos. Somos presas fáceis para o inimigo. Somos presas fáceis para aqueles que realmente querem destruir e acabar com a nossa fé. Eu não estou falando que é fácil reunir Umbandistas de doutrinas diferentes, Umbandistas de visões diferentes. Não é fácil, mas não é impossível. E acima de tudo, está na hora de a gente parar de enxergar aquilo que nos separa, aquilo que nos difere, aquilo que nos é diferente e começar a nos unir por aquilo que é igual. Nós todos praticamos religiões de matriz africana. Nós temos que cada um respeitar o terreiro do outro, respeitar a doutrina do outro, respeitar a prática. É diferente da sua? Tudo bem. Mas todo mundo pode, nós podemos nos unir, nos irmanar em torno de um mesmo objetivo. E como é que a gente vai exigir que as pessoas nos respeitem se sequer nós nos respeitamos? Aí quando alguém se compromete, alguma alma iluminada se compromete a fazer algo pela religião, você fala assim, ah, isso não vai dar certo, eu não vou. E eu digo que isso é muito fácil. Você não faz nada pela religião, mas critica quem faz ou quem pensa em fazer. E é isso, né, pessoal? Ser pessimista é a coisa mais fácil do mundo. Você não precisa fazer nada. Você só cruza os braços e torce pra dar errado. E nós precisamos de pessoas que torçam para dar certo, que apoiem, que queiram mostrar a Umbanda para todas as pessoas. E mais uma vez eu falo pra vocês isso não é fácil, é difícil, mas não é impossível. E sabe o que mais? Muitos irmãos já nos provaram isso com diversos eventos. Eu conheço no Brasil Marcha para São Miguel Arcanjo, Procissão de Ogum, conheço Girão de Umbanda, as Festas de Emanjá, a Marcha para Exu. E existem, eu não vou lembrar de tudo, inclusive se você lembrar de alguma coisa que eu não estou lembrando, se na sua região tem alguma manifestação de axé, coloque aqui nos comentários que eu quero saber também. Tem muita coisa que o eu não estou lembrando, eu não sei. Me lembre aqui nos comentários, por favor. E olha só, né pessoal, das minhas caminhadas, né, eu ando bastante nesse Brasil, conheço muita gente que está na Umbanda há 30 anos, há 40 anos. E quando você pergunta para essas pessoas o que eles fizeram pela religião, eles respondem assim, Ah, eu toquei a minha casa, nunca deixei faltar um trabalho espiritual. Ok, isso é importante, sim. Eu acho até, como diria meu finado pai, né, tem uma história que um dia cheguei com uma prova onde só eu na classe tirei 10. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Cheguei para o meu pai, falei, ai pai, tirei 10, foi o único que tirei 10. Meu pai olhou e falou assim, você não fez mais nada que a sua obrigação, você fez para você, você não fez para mim. Da mesma forma, eu pergunto para esses sacerdotes, tocar trabalho, eu acho que se a gente monta um terreiro, é a nossa obrigação, né? Mas, será que só isso? É a pergunta que eu faço para eles, você tocou trabalho, tocou sua casa, só isso? E eu quero dividir com vocês uma história do Exu capa preta que me acompanha. Um dia, um homem chegou lá, quis passar com seu capa e começou a reclamar que a vida não ia para frente, que a vida não dava certo. Seu capa ouviu o estilão dele, né? Sério, bravo. Ele para assim, olha para o homem e pergunta para ele assim, Homem, me diga uma coisa, você é uma boa pessoa? Você é uma pessoa boa? O homem olhou assim e falou, nossa, seu capa, é desagradável a gente falar da gente mesmo, né? O seu capa, mas você é ou não é? Você se acha uma boa pessoa? Ele falou, seu capa, eu tento fazer tudo que está no meu alcance, eu acho sim que eu sou, eu sou uma boa pessoa. O capa olhou e falou assim, eu confirmo, você é mesmo uma boa pessoa. Você é bom, você é homem bom. Mas só ser bom não é suficiente. Nossa, esse dia eu ri muito. Dentro da incorporação, eu falei, nossa, ele sempre tem uma tirada incrível. Ele falou assim, não adianta só você ser bom. É isso que ele está falando. Só ser bom não é suficiente. Se você quer alguma coisa melhor da sua vida, você tem que fazer por merecer. Não adianta só ser bom e esperar que as coisas caiam do céu. E da mesma forma, eu acho, vejo nós umbandistas, a gente fica reclamando que ninguém nos respeita do preconceito, da discriminação que sofremos. E o que a gente tem feito para merecer mais respeito? O que nós temos feito entre nós, praticantes de religião de matriz africana? O que nós temos feito entre nós, umbandistas e doutrinas diferentes? Será que a gente está fazendo o nosso papel? Será que a gente está mostrando a umbanda de uma forma positiva para as pessoas? Ou será que nós só estamos batendo no peito e exigindo isso na marra que nem uma criança impertinente que está chorando querendo alguma coisa? Está na hora da gente crescer, da gente arregaçar as mangas e começar a fazer alguma coisa sobre isso. Eu falo para você, isso aqui que eu vou falar não é uma opinião, é uma certeza. A lei dos homens está do nosso lado, porque a lei permite a liberdade religiosa, permite a manifestação religiosa, a manifestação pública, inclusive. A lei espiritual também está do nosso lado. Nosso pai Xangô, que é o senhor da lei, e todos os guias também estão nos abençoando e protegendo. E é sendo assim que nós, umbandistas e praticantes de religiões de matriz africana, possamos mostrar a beleza das nossas religiões para todas as pessoas, sem mistérios, sem restrições. E que venham mais marchas para Exu, que venham mais festas de Emanjá, que venham mais procissões para Ogum, que venham mais reuniões de terreiros, de amigos do Axé, que nós sejamos vistos até que todos entendam que não há com o que se preocupar. Nós não oferecemos perigo nenhum, não há nada a ser temido. A gente só tem que falar para essas pessoas, tem que fazer uma advertência, tem que fazer um aviso para elas. Como diz o lema, toma cuidado ao pisar na Umbanda, você pode se apaixonar. Gostou do vídeo, galera? Se gostou, coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre o vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Tenha certeza que eu leio, deixo o like em tudo, a equipe lê também, para nós é muito importante a sua opinião, inclusive. E se ficaram dúvidas, você ficou com alguma pergunta, coloca as perguntas aqui no comentário. A equipe está separando para a gente poder fazer os nossos PTDs, os programas de segunda, quarta e sexta-feira, onde nós respondemos perguntas para vocês. Essa pergunta que você faz no comentário, vai para o PTD. E você, já é membro do Umbanda de Boa? Você já é um membro do canal Umbanda de Boa? Pessoal, nós estamos com o nosso novo espaço para membros e que está incrível, as pessoas estão amando. Já tem quatro vídeos para vocês assistirem, episódios que são inéditos e são somente para membros. Pessoal, só R$7,99, a gente espera a sua adesão. E estão abertas as matrículas para o curso Umbanda de Teologia da Umbanda. Hoje está começando uma turma. Se você quer fazer parte dessa turma de setembro, lembrando que quem faz o curso de teologia estará habilitado ano que vem para fazer o curso de sacerdócio sem passar por avaliação. Se você quer fazer o curso, que é um curso novo, é o Teologia 2.0, um curso ampliado, revisado, nossa, está incrível, gente. Entre em contato com o Newton pelo DDD 15 981-19-1061, use o QR Code aqui ao meu lado ou desce no primeiro comentário fixo desse vídeo, você vai encontrar um link que também te direciona para o WhatsApp do Newton. Pessoal, não deixe de se inscrever, é importante estar inscrito para você receber sempre as novas notificações do canal. A gente sempre tem novidade, vira e mexe e tem novidade para você. E também temos os shorts, né? Tem muita coisa. Hoje, mano de boa, tem vídeo novo quase que todo dia. Isso para você. Então, clica no inscrever-se e ativa o sininho para receber sempre as notificações dos novos vídeos. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. E peço ao meu pai Oxalá com todos os orixás, com todos os guias e protetores, que abençoe todos os umbandistas, que eles possam se amar, que todos os praticantes de religiões de matriz africana e do axé possam se compreender, possam se entender e possam se hermanar e que nós possamos mostrar a verdade e a beleza de nossas religiões para que todas as pessoas entendam que a nossa religião, como qualquer outra, só deseja luz, paz, amor e a evolução dos seus membros, a evolução do ser humano. Que Oxalá te abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri